Vou ser sincero com você Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Vou ser sincero com você Achei pra mim já viu Faz um tempinho que não soubeu Até a cama percebeu que se ouve mais Que o teu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Você virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto E nem se importa mais